Olá! Eu não sei se vocês viram o último vídeo, mas era ensinando a fazer um contorno super fácil e esse é pra ensinar a colocar o iluminador no contorno pra ressaltar as áreas que nós temos mais bonitas no rosto e então eu vou mostrar exatamente onde colocar que muita gente tem dúvida de onde realmente colocar o iluminador Eu vou usar o iluminador Soft and Gentle da MAC eu gosto muito dele porque ele dá pra quase todas as cores de pele e ele é uma cor bonita, ele é um champanhe deixa eu mostrar eu gosto bastante dele então vamos lá, eu vou começar, eu fiz o contorno também no meu nariz então eu vou começar colocando ele bem em cima do contorno do nariz cuidem nessa área, ninguém quer que fique super brilhoso o nariz mas eu sempre gosto de colocar, eu acho que o look não tá pronto sem o brilho no nariz a não ser que eu queira realmente por um look mais mate então eu vou começar colocando na pontinha dele e eu vou puxar o restante aqui pra cima eu pulo essa areazinha porque eu quero que ele pareça que tá empinado então eu gosto de colocar na pontinha e depois fazer aqui em cima e se ficou demais, espalha com o dedo o próximo lugar que eu gosto de colocar é no meu arco do cupido que é essa área bem em cima do lábio e ele ressalta bastante o lábio, então eu gosto de colocar ele aqui pra quem quiser até, faça um pouquinho no lábio ele também dá uma engrossadinha, que é sempre bom adoro lábios carnudos outro lugar que eu sempre coloco é nesse ossinho aqui, bem em cima então o contorno vai tá centrado bem aqui eu vou colocar então sempre acima de onde eu coloquei meu contorno nesse ossinho aqui eu vou colocar meu iluminador sempre cuidar pra espalhar bem, olhar numa luz boa porque senão dá pra ver, porque o contorno, dependendo da luz se não tá bem espalhado, dá pra ver que tá quando fica meio manchado então eu vou colocar no meu pincel e dar uma batidinha nele e vou colocar aqui no meu ossinho e eu sempre trago ele até a linha do cabelo aqui ó, especialmente bem nessa área aqui é onde realmente a luz vai pegar bem ele quem quiser, dá pra ir até a bochecha daí eu não coloquei meu blush ainda mas pode colocar o blush antes e ir até a bochecha com ele não tem regra se tem que ser antes ou depois o blush e eu trago ele até aqui em cima na sobrancelha e eu gosto sempre de colocar também no ossinho embaixo da minha sobrancelha então em cima, embaixo da sobrancelha dá pra ver bem? vou pro outro lado agora em cima aqui eu não coloco muito eu tento não trazer ele eu só espalho o que tá sobrando no pincel e coloco aqui em cima um pouquinho que é onde vai pegar bem a luz e eu sempre coloco, pra mim olha, eu acho que 98% das minhas maquiagens eu coloco nos pontos de iluminação do olho porque eu acho que super abre o olho a não ser que eu queira fazer um look gato que eu quero meu olho mais fechado eu coloco ele e eu vou colocar daí com um pincelzinho pequenininho até o que eu gosto de fazer quando eu coloco ali pra que não tenha muita pra que não caia muita sombra no meu rosto especialmente a maquiagem já tá pronta é dar um sprayzinho pode ser fix plus, água, qualquer coisa água funciona perfeitamente pro meu pincel tá mais molhadinho e ele fixar mais e a cor tá intensifica e eu coloco aqui no meu cantinho dá pra ver a diferença? eu noto uma baita diferença pra mim faz o look eu não trago ele muito pra baixo eu realmente concentro ele mais aqui só nem no meu canal lacrimal quem gostar mais iluminado embaixo da sobrancelha agora de repente é hora de colocar um pouquinho mais eu não gosto de um super iluminado e essa é uma cor super boa pra eu colocar embaixo da sobrancelha porque ela não é branca sombras mais peroladas pro branco ficam um pouquinho demais então essa aqui é uma cor boa que ela é mais achampanhada e esses são os lugares que eu coloco o meu iluminador quem quiser colocar com blush em cima do blush pra dar um brilhozinho mais na bochecha vai fundo acho super bonito também eu gosto de manter mais ele aqui mais meu ossinho indo um pouquinho mais pra minhas têmporas porque eu gosto que apareça só quando a luz bate por mais que eu goste bastante ou seja, eu ponho bastante brilho geralmente eu coloco até duas cores mas quando eu vou colocar uma cor só essa aqui é uma ótima opção porque ela tem um iluminado ótimo e é isso aprenderam já onde se coloca o iluminador claro que dá pra tirar algumas áreas quem não gosta do nariz brilhoso não precisa colocar ou quem quer não colocar na boca vai fundo o que cada um gostar mas essas são as áreas que se iluminam no rosto é isso aí nos vemos no próximo vídeo tchau 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 Tchau.